Beleza galera, hoje eu vou estar mostrando um vídeo a vocês aqui Eu vou fazer esse vídeo com uma máquina desligada Porque ela faz muito barulho Deixa eu explicar mais ou menos aqui Como é que é feita a limpeza do café Muito interessante, muito interessante mesmo Esse aqui ó, é o elevador Esse aqui ó, é o elevador Tá vendo? Esse aqui ó, que desce o café Ele desce ali, aí ele cai ali dentro Aí tem um elevador que sobe com ele Aí ele vem e desce por aqui ó Tá vendo? Aqui é o seguinte gente, é muito interessante Legal demais Aqui é onde ele chacoalha Ele chacoalha e ventila Pra cima no caso aqui O que que acontece? É, quando é pedra Folha, esse negócio, é legal que ele fica assim ó Ele tipo, ele tipo Joga pra cima, jogando pra trás Como se fosse pra trás Aí aqui ó, por incrível que pareça As pedras, os negócios, ele vem pra cá Tá vendo? Onde é que tá cheio de pedra aqui ó Pedra, grão, areiazinha Bem pequenininha, tá vendo? Areia pura ó Tá vendo? O café desce, que o café é leve né Ele desce E vai lá pra baixo, tá vendo? Aqui tem café descascado E café com, na palha ainda O café com casca Aí ele pega, desce e faz a pilagem Só pra, pra vocês verem curiosidade Muito, muito interessante ó Uma, uma lajota Ela no caso, como ela é pesada Quando liga, eu não vou ligar Porque ela faz um barulhão insuportável O que que ela faz? Ela, ela Ela, tipo, ela vibra E o vento Joga pra cima Aí, o que é pesado Sobe E cai aqui ó Ele cai aqui E cai aqui ó Cai um pouco aqui, tá vendo? Aí ele pega e desce aqui Aí eles botam um carrinho de mão aqui E é isso aí ó Interessante gente, muito interessante A brita Tudo que tiver ferro Porca, arruela É, brita Areia Tá vendo? Areia grossa ó Sobe tudo Sobe pra cá E o café desce Ele sobe mesmo galera É sobe mesmo Esse aqui ele é Ele é pra cima assim ó Entendeu? Só pra vocês Tarem cientes aí Beleza? Qualquer coisa galera Eu tenho um vídeo aí no canal Da mesma máquina Eu tenho um vídeo aí no canal Se tiver curioso aí pra saber Fazer um pulinho lá e dar uma olhada Beleza? Valeu